Boa noite a todos e a todas. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega da medalha Tiradentes ao senhor Orlandino dos Santos. Solicito o cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Gostaria de convidar para compor a mesa de honra, doutor Eric José Guimarães de Andrade, chefe de gabinete do deputado Chico Machado. Doutora Júnia Bonfante Raimundo. Doutor Jorge Antônio Paes Lopes. Doutora Solange Maria Amaral da Fonseca. Doutora Roseli Ramos da Fonseca. Doutor Duarte Fernandes. Doutor Raul Casanova Júnior. Doutora Fernanda Barbosa. Doutora Fernanda Barbosa. Doutora Fernandes. Doutora Fernandes. Doutora Fernandes. Doutor Fernandes. de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional 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 O Hino Nacional